Boa tarde, presidente, vereadores, vereadoras e a todos que nos assistem. Eu vou começar minha fala hoje pedindo para a TV Câmara, por favor, mostrar as imagens ali do Jardim Europa, por favor. Eu estive durante essa semana lá no bairro do Jardim Europa, a pedido dos moradores. Lá onde você pode ver que as ruas estão, os moradores ali até alegam que teve que pagar uma bobiquete, porque o veículo não conseguiu entrar com os carros. Estive aí andando, percorrendo com os moradores. É um bairro que... é a terceira vez já que eu visito no mandato, é um bairro que sofre bastante, viu, presidente? Sofre... Ali não estava diferente também, né? Uma vez eu estive nesse bairro até, mesmo por falta de coleta de lixo na época, depois logo fomos atendidos, foram retirados os lixos e novamente, mas aí já é um outro motivo agora, que como o vereador Meira até mesmo disse, que andando pela cidade era difícil você não ver a cidade suja. Lixo em cada quarteirão, em cada rua que passava, a gente conseguia ver os lixos, né? Eu também estive ali no piquete, né? Que é ali perto da Chacra das Flores. Se a TV Câmara puder mostrar as imagens também, por favor. Aí, ó, a gente pode ver, tem uma imagem, né? Um círculo preto e um círculo vermelho. Ali no vermelho, gente, não tem iluminação e não tem rede de esgoto. Ali é uma área onde a Prefeitura e o Poder Público colocaram essas pessoas lá, no governo passado. E já no ponto preto é onde tem o esgoto e cada uma das pessoas lá tem o seu poste de iluminação. E os moradores de lá entraram em contato com este vereador, estive lá. O que acontece? Eles foram locados lá, só que aí uma parte já teve, a sua rede de esgoto e iluminação, e a outra não, estão esquecidos. Então, a gente esteve lá, a gente fez a indicação, a gente vai estar nos próximos dias pedindo também uma audiência pública para procurar entender o melhor desse caso, porque é pessoas que estavam numa certa região de Bauru, eles falaram que no governo do Gazeta eles foram encaminhados para esses locais aí, só que aí entre a Chacra das Flores, de um lado já tem a rede de esgoto, e do outro lado eles não têm, e nem tem o poste de iluminação. Então, eles entenderam o porquê, se realmente eles vão ficar ali, e porquê se já tiveram, algumas pessoas já foram atendidas, já têm seus direitos ali, e eles ainda não. Então, é algo que a gente vai estar procurando entender melhor nos próximos dias, que é várias famílias que moram ali no local. O vereador Júlio esteve um pouquinho mais para cima ali essa semana também, fazendo um trabalho, mas é um povo que sofre bastante ali, esgota céu aberto. Estou sempre ali no local e é um povo que sofre muito. A coleta de lístio, eu tinha deixado aqui para falar, mas a gente vê que nos últimos dias o celular dos vereadores não devem ter parado de tocar, de chegar a mensagem, por conta da... E agora a gente já teve essa notícia aí, vamos ver o que vai acontecer. Infelizmente, a gente sabe, como quase todos, vou falar assim, todos os vereadores queriam esse aumento para todos os trabalhadores da Endurbi, mas aí já é juridicamente, já a gente sabe, porque a gente pode falar o que depender da gente, né, pastor? A gente está junto, mas aí tem... Até o Guilherme Berreal uma hora questionou hoje, mas não pode a Prefeitura mandar o dinheiro para a Endurbi, já que tem o dinheiro? É algo assim, Berreal, que eu acho que vai além do que a gente entende. Uns falam que pode, outros falam que não, e a gente vive sempre aqui ouvindo isso, né, os dois lados. Um lado fala que pode, um lado pode que não, e cabe à justiça aí determinar o que pode fazer. O pastor já falou aqui, mas eu também quero deixar falar que a gente esteve no CRMI com o promotor Nilson. O CRMI é um caso que a gente já teve uma audiência aqui, a gente vem tratando há muito tempo, né, lá onde é o CRMI, chove lá dentro, a estrutura péssima, é um lugar, assim, que precisa muito ser melhorado. E teve a discussão que iria para o Hospital Manuel de Abreu, que o governo ia ceder um espaço, já descobrimos que não é governo estadual, que é do governo federal, que aí não é... Então não dá para entender, está faltando alguma comunicação, que uma faculdade ia construir, já também ouvi uma conversa que nunca ouviu essa conversa. Então a gente vai se aprofundar mais ainda no assunto, vamos ter que fazer outra audiência, procurar falar com representantes dessa faculdade, para ver se entender se realmente tem isso. Mas a verdade é que o CRMI vem sofrendo há muito tempo, né, tem também às vezes aquela... que vão ter que sair de lá, sofrem muito com isso, falamos de uma tal reforma no local, mas eles falam que às vezes tem esse tal de, ah, vai ter que sair de lá, sair de lá, então também é ruim você estar em um lugar onde você não sabe se realmente você vai ficar lá, mas é um assunto que a gente vai puxar aí, a gente vai fazer uma audiência, a gente vai focar mais ainda do que a gente já vem focando nesse assunto, desde o comando do mandato, né, pastor? Me honra com a parte, vereador. Vereador, vereador, parabéns pela sua fala. Eu vou te dar uma sugestão. Então, pede para a Secretaria Municipal de Saúde lhe apresentar o contrato que existe entre Secretaria Municipal de Saúde e a Faculdade Particular, a Uninove. É nesse contrato é que está estabelecido, está estabelecido todas as contrapartidas que a Universidade vai propor, vai apresentar e tem por obrigação de apresentar o município. Sabe por quê? Porque ali, cada turma da faculdade são 100 alunos. 100 alunos, vereador, há uma média de 14 mil a mensalidade, é uma quantia significativa. Levando em consideração que nós já estamos na quinta turma e cada turma são turmas de seis e seis meses, então nós temos pelo menos ali uns 600 alunos ou 700 alunos. Há 14 mil reais e os alunos que fazem faculdade de medicina precisam, no terceiro, quarto ano e quinto, sexto ano, atuarem, de uma certa forma, presencialmente e precisam do apoio da Prefeitura Municipal, mas a contrapartida é, por exemplo, investimento como esse que o senhor mencionou, da CRMI. Esse é um dos itens. Então, se o senhor conseguir a cópia integral desse contrato, o senhor vai conseguir saber todas as contrapartidas. Aí param de enrolar. Obrigado, coronel. Um assunto que, então, a gente vai estar se aprofundando, né, pastor? Para entender melhor mesmo, porque tem até fala do secretário falando que estava certo, mas realmente a gente não viu a documentação. Eu queria pedir para o presidente escrever nas explicações pessoais e que Deus abençoe a todos.